Agora com vocês aí, o cantor Ricardo Richard O maior cantor do Brasil Juntamente com o MC Acre Vamos lá, doutor Ricardo Voz de viola E me disse, desce de dar a saia da minha vida E a mulher era, a mulher era, disse Dizem que não era bem assim, não necessariamente De uma coisa tão bonita e casual E mais uma vez você viu Dias depois eu vou E hoje o ar quase me formou De repente as forças mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Meu silêncio preso na minha garganta E o medo da verdade Eu sei que eu Eu queria estar contigo Mas sei que não Sei que não é perdido Talvez se nós Se nós tivéssemos sentido De ouvir a voz Desses desconhecimentos Mano 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 Essa voz chega devagar Pra perturbar Vai ter que ser Você E o barco de olhos fechados Oh Essa voz chega devagar E o barco de olhos fechados Eu faço a paz ao luar E o barco de olhos fechados De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Minha amiga Minha namorada Como é que eu posso Reconar Eu sei que eu Eu queria estar contigo Mas sei que não Sei que não é perdido Talvez se nós Se nós tivéssemos sentido Talvez se nós De ouvir a voz Esse desconhecido Eu sei que eu Eu queria estar contigo Mas sei que não Não é permitido Talvez se nós Se nós tivéssemos sentido Te ouvir a voz Desse desconhecido O amor O amor O amor O amor O amor O amor M.C.A.K. Richard O amor Obrigado.